Música Luzileiro Rocha de Carvalho Souza Nascida no dia 1º de junho de 1978 Na maternidade de Sigefredo Pacheco Na cidade de Campaió Comunidade de origem Açapucaio, município de Sigefredo Pacheco Filha de Francisca Rocha de Carvalho E Raimundo Ribeiro de Carvalho Filho Agricultores e residentes em Clagoinha Onde reside atualmente Casada com Antônia Soares de Souza Neto Professor Neto Soares Que muito contribui com o desenvolvimento do município Como professora Atualmente supervisor de ensino Político militante do PT Maior inspirador na vida pública e apoiador Mãe de Lucas Flanês Carvalho Souza Inácio Flanês Pereira Neto John Wesley Carvalho Souza Avó de Maria Luna Atualmente professora Graduada em Educação Física Licenciatura e bacharel pela Universidade Estadual do Piauí Especialista em Atividade Física Para grupos especiais com docência do ensino superior Pela FAEM Curso de apoio matricial na atenção básica pela Fiocruz Fez dois concursos de professora para esvazer do Piauí e se refletir para chego Optou pelo seu município Professora efetiva do município Foi remanejada para a saúde Com a finalidade da implantação de um grupo Programa do UNASF Núcleo Ampliado de Saúde Da família Onde o projeto estava engavetado Resolvido com o secretário de saúde da época, Neto Soares Em 2013, composto de multiprofissionais de saúde Psicólogo, nutricionista e educadora física Passou a coordenar o programa focando em educação e saúde Foi onde criou e lançou o projeto Vivendo Melhor Teve como coautora a psicóloga Isabel Freire Leite de Pedro II A primeira psicóloga do UNASF de S.G. Fred Pacheco Parceria de agentes comunitários de saúde e voluntários Grande incentivadora de trabalho voluntário em S.G. Fred Pacheco O projeto chegou a 15 grupos Tornando uma experiência exitosa em saúde No combate a doenças e agravos Não transmissíveis Promovendo saúde por meio da prática corporal Através de grupos especiais no município Um projeto social em saúde pública De maior destaque ainda no município Coordena e atua diretamente em grupos Promovendo atividade física Com maior estratégia O forró A nossa maior cultura Sendo resgatada através do pé de serra Contro musical identificado O destaque no trabalho formou seu nome popular Foi eleita a primeira vez Com 409 votos pelo Denteiro Está atualmente no segundo mandato Onde mantém o trabalho Destaque do Legislativo Através de políticas públicas de apoio O projeto Vivendo Melhor Sendo a primeira mulher A conseguir academias de saúde Primeira mulher a conseguir quadra esportiva no município Primeira mulher a conseguir calçamento Para duas comunidades orais Ela fez muito mais Lançou o time feminino de S.G. Fred Pacheco As Belas Futebol Clube Lançou juntamente com a Associação do Bairro Maravista A primeira escolinha de futebol masculina Com a ajuda de voluntário Sendo a primeira autora de projetos de lei De combate à violência contra a mulher No município Honrou sua votação com muito mais Criação do Conselho Municipal do Direito das Mulheres Projeto que instituiu a inclusão de conteúdo Sobre a prevenção da violência contra a mulher No currículo da educação básica É a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher Projeto de lei Prende Mulher de Estado Valorização da Mulher na Sociedade Autora do projeto social Loja Solidária Gratuita de S.G. Fred Pacheco Que atende pessoas vulneráveis Através de doações gratuitas Por meio de voluntários Autora da primeira oficina Que criou cobertura De cadeiras feitas de tranças De capim A taboa Do Pedaladeira Do Sr. Chico Dedé Com apoio da primeira dama De Campo Maior Nilzana Gomes Autora de audiências públicas Como Resolutividade Assunto do Rio Papeiro Resolução Provou que o assunto E conflito era do povo Feito na emergência Pelo povo da localidade Documento encontrado por ela Estava em nome da Prefeitura de Campo Passou pela Prefeitura de S.G. Fred Pacheco E entregue à Prefeitura Audiência pública Que retirou Gambias E S.G. Fred Pacheco Como secretário do Estado No templo de Minas Energia Doutor Luiz Coelho Ela é feminista Militante do PT Filiada Com carteirinha Na década de 90 Apoiadora De movimentos sociais Que luta Por igualdade de direitos Defensor dos direitos humanos Contra a violência E qualquer tipo De discriminação A mulher Levanta Outras mulheres Uma profissional De educação física Que inspira Estudantes A formação Em educação física Pelo êxito No trabalho Como educadora física Ser dedicada Na luta De servir o próximo Na saúde Principalmente Por conhecer A vulnerabilidade Das pessoas Sempre Em busca De políticas públicas Que atendam A população Do município Com um olhar Para a qualidade De vida Do bem estar Trabalhando Com o ao próximo E sempre Alcançando êxito No trabalho Profissional Político E voluntário Que tem Contribuído muito Com o desenvolvimento Do município É uma mulher Que faz sucesso No trabalho Profissional Social E na casa Legislativa Conquistando Recentemente Espaço Na mesa diretora Como vice-presidente Da câmara municipal Líder Da bancada Petista Na câmara municipal Mulher que fez E faz a diferença Sendo premiada Na segunda edição Do projeto Prêmio Mulher Destaque 2022 Pelo vereador Douglas Pereira Um jovem atuante Com ideias inovadoras Que tem pensamentos Coletivos com ela Foi presidente Da câmara E acompanha Sua atuação Feminina No espaço De poder E na sociedade Sanzis Loga De campanha Mulher de coragem E determinação Mulher de lutas E conquista Frase Uma criança Um professor Um livro Uma caneta Pode mudar o mundo Malala E a Asaf Segunda frase Aos homens Todos os seus direitos As mulheres Nenhum direito a menos E a terceira frase A vida de mulheres Tem valor Não a violência E qualquer tipo De discriminação Viva nós Ouvindo ou homenageada Não a violência E a terceira frase Obrigado.